Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma receita simples, gostosa, para você variar o cardápio aí do dia a dia para a sua família. Então, vamos conferir a receita? E hoje nós vamos preparar uma abóbora assada. Aqui estou utilizando metade de uma abóbora cabochá, aquela abóbora que dá trabalho na hora de descascar. Mas, já deixei a minha aqui cortada e vou dar uma super dica para vocês. Coloquei, primeiro eu lavei ela muito bem, retirei o miolo, toda a semente, toda aquela parte do miolo, enrolei no plástico filme e levei ao microondas por 5 minutos. Isso faz com que você consiga cortar melhor, caso você queira descascar. Fica bem mais fácil também. Na minha receita vou utilizar com casca. Esses 5 minutos, além de amolecer ela para facilitar descascar, amolece também para ajudar na hora da receita ser mais rápida no forno. Aqui então, deixei a minha abóbora fatiada, ó. E vou temperá-la. Vou temperar com sal. Pimenta do reino. Aquele temperinho seco de chile churri. Lembrando que aqui é só uma sugestão. Você pode utilizar os temperos da sua preferência. Umas folhinhas de alecrim fresco. E azeite. Gente, vocês não tem noção de como fica gostosa essa abóbora. E agora aqui, com a mão mesmo, eu vou misturar todo esse tempero para garantir que todas as fatias vão ficar bem temperadas. A abóbora temperada, agora é só colocar na forma. Já espalhei bem. Vou cobrir com papel alumínio. Lado mais brilhante para o lado de dentro. Forma bem fechada. Vou levar ao forno, que eu já deixei ele pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 35 minutos. Quando der metade desse tempo, eu vou abrir o forno, retirar o papel, virar as fatias e deixar terminar o tempo. Até que elas estejam bem macias e bem douradas. Abóbora assada. Que coisa linda! Vou montar uma apresentação bem bonita e já volto para degustar. Se você gostou do resultado, não esquece, deixa para mim aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. Agora sim, está pronta para ser provada! Dá ou não dá vontade de experimentar? Dá ou não dá vontade de experimentar? Meus amigos, se você gosta de abóbora, você vai amar essa receita. E se você não gosta, você vai querer provar. Porque a Lady Bonita fica muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.